A Morte do Demônio e Ascensão finalmente foi lançada nos cinemas e agora eu posso comentar com spoiler sobre todo o filme, posso falar das coisas que eu curti bastante, falar ponto a ponto sobre todas as cenas desse filme, então esse vídeo estará completo, se você gostou de A Morte do Demônio ou se você só quer conversar um pouco mais sobre ele, fica até o final porque vamos falar sobre tudo e mais um pouco desse filme. E antes de mais nada não esquece de já deixar nos comentários os pontos positivos do filme, os pontos negativos, tudo o que você achou sobre ele, pode colocar lá suas expectativas para um segundo filme a partir desse daqui que a gente acabou de assistir, também coloca lá qual o seu filme favorito da franquia A Morte do Demônio, encha os comentários de coisas que vocês quiserem falar porque eu vou ficar muito feliz em ler todas elas, não esquece de clicar no botão do like que é muito importante, se inscreve aqui no canal para receber próximos conteúdos de séries de filmes e vamos falar sobre A Morte do Demônio. Vamos começar então do começo, onde nós vemos alguns jovens em uma cabana no lago e uma garota chamada Jessica acaba sendo possuída por um demônio e essa garota ataca sua prima, puxa o cabelo dela ali pelo rabo de cavalo, arranca esse couro cabeludo dela, depois disso a Jessica pega um drone do namorado dela, coloca na própria cara para se automutilar e em seguida ela mata o próprio namorado arrancando a cabeça dele. Essa cena foi fantástica, foi surreal, foi muito bem montada, principalmente para ser uma cena de abertura, curti bastante, mas eu acho impossível alguém arrancar um couro cabeludo puxando um rabo de cavalo e acho ainda mais impossível alguém arrancar uma cabeça da forma que o demônio arrancou, tudo bem que é um demônio, então a gente fala, ok. Mas logo depois que a gente estiver conhecendo esse demônio durante o filme eu fiquei pensando, por que que ele tá sendo tão leviando em algumas situações, mano? Pensando pensamentos. Mas assim, curti bastante essa cena inicial, tava do jeitinho que a gente gosta, surreal na maneira que a gente ama, então passei muito pano. Daí logo em seguida nós vemos o título do filme e conhecemos os personagens centrais dessa história, já que o filme dá um passo atrás, né, e volta alguns dias. E conhecemos a Ellie, uma mãe solteira que tem três filhos, a Bridget, o Danny e a Cassie. O marido da Ellie foi embora de casa faz um tempo e os filhos e ela ainda estão tentando superar esse sumiço dele. O cara basicamente, na minha perspectiva, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E ainda nessa introdução nós também conhecemos a Betty, que é a irmã da Ellie, que faz um tempo que as duas não se falam. A Betty tá grávida, ela não conta pra ninguém, nem pra irmã que ela tá grávida, mas ela volta ali pra casa da irmã, né, ela vai até a casa da irmã, pra ela buscar um aconchego, que é uma coisa que ela não tem nesse momento. Só que a tadinha chega no pior momento possível, né, no momento mais inoportuno. Já que um terremoto acontece do nada e um buraco se abre na garagem do prédio desses personagens. E o Danny, que é um encherido, desce nesse buraco, pega a porra de um livro que tá dentro de uma tumba, que tá cheia de cruz em volta. Então coisa boa não era e além do livro ele ainda pega alguns discos e a nossa DJ Deolane aí vai lá, coloca o disco pra tocar, abre o livro, fica folheando, o livro é lindo, o livro é maravilhoso, quem fez as artes desse livro tá de parabéns. Só que assim, não dá pra engolir essa situação, né, o livro, gente, tá num lugar que tem várias outras coisas, mas o Danny vai o quê? Atrás de um livro, que tá dentro de uma tumba e essa tumba tá embaixo de um monte de cruz. A burrice começa nesse ponto e eu falo pra mim mesma nesses momentos, Matheus, só respira porque isso é a morte do demônio. Se não tivesse burrice o filme não aconteceria, então é necessário algum personagem ser burro pras coisas acontecerem. E é exatamente o que acontece aqui, o Danny é esse personagem burro. Então só respira e ignora o que eu tô vendo, principalmente envolvendo esse personagem. Dentro da risada dessa montanha-russa divertida que é a trama desse filme, mas nossa, às vezes me dá assim uma raiva. E como eu sempre tento procurar pontos positivos pra falar sobre esses filmes, eu fico pensando, tá, vamos encontrar alguma coisa pra falar aqui. E uma coisa de ponto positivo é que esse livro desse filme de 2023 não tenha coisa escrito assim, não leia, livro demoníaco, você vai se fuder se você ler. Não tem, igual aconteceu no ano de 2013, que tava escrito gigantesco pra não ler. Então aqui ainda eu falo, nossa, o Danny não sabia que o livro poderia soltar um capiroto. Diferente do filme de 2013, que tava escrito ali que ia soltar um capiroto e o cara continuou lendo em voz alta ainda. Então, ah, meu Deus, essas burrices me irritam, mas... Mesmo que eu tenha ficado com raiva do Danny o filme inteiro por ele ser a pessoa que pegou o livro, ainda assim eu tento pensar que ele não foi tão burro quanto os personagens anteriores dessa franquisa. E continuando a falar sobre o Danny, ele abre o livro, dá uma folhada e as páginas têm várias imagens perturbadoras. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, ele simplesmente ignora essas imagens, coloca alguns discos ali pra tocar, que esses discos, no caso, são dos padres centenários que encontraram esse livro há muitos e muitos anos atrás e também liberaram o demônio. E quando esse padre recita a chave pra desbloquear a maldade do livro dos mortos, o demônio se apodera do corpo da Ellie naquela cena super tensa do elevador que eu achei uma das melhores do filme, todos os cabos ali meio que amarrando ela. E eu até achei que um dos cabos ia entrar dentro dela, igual nos filmes anteriores, com os arbustos que eram abusadores, mas isso não rolou aqui. Porém, essa cena ainda conseguiu ser bem inventiva, bem construída. Gostei bastante de toda essa sequência do elevador. Acho que ela saiu um pouquinho fora da caixinha do habitual, mas ao mesmo tempo conseguiu ser uma cena que se casasse bem com a história desse filme. A coloração dessa cena também foi algo que me impressionou bastante. Na verdade, a coloração do filme, no geral, a fotografia desse filme tá muito bonita. É uma das mais diferentes também da franquia, porque consegue trazer um pouquinho de cores mais vivas, mas ao mesmo tempo alguns tons pastéis que contrastam bem com tudo que a gente tá vendo. E eu acho que um dos pontos que eu tenho que destacar aqui, que são os mais importantes pra mim, é que trouxeram uma atriz ruiva. E eu já disse pra vocês que eu não confio em ruivas, então eu fiquei o filme inteiro apreensivo, sabendo que a Ellie ia fazer muita maldade. Porque ruivas não são tão confiáveis, e quando elas fazem maldade, a maldade se intensifica por elas serem ruivas. Então eu adoro uma ruiva em filme de terror. E depois da Ellie ser possuída, ela volta pra casa pra dar um oizinho pros filhinhos queridos, e pra levar eles pro inferno junto com ela. Mas antes de qualquer coisa, ela faz os ovinhos ali, numa cena super bizarra e muito bem enquadrada. Os ângulos dessa cena foram impressionantes, uma cinematografia impecável do começo ao fim nesse filme, mas essa cena em específico conseguiu ser um dos grandes destaques. E nesse momento dos ovos, todos tentam entender o que tá rolando com a mãe, e ela tá ali totalmente diferente. E de repente, ela vomita, tem uma convulsão e desmaia. E a Betty acha que a irmã foi de arrasta pra cima, né? A gente até vê aquela cena dela lamentando a morte da irmã na cama, mas do nada, a Ellie acaba revivendo, e volta totalmente diferente. E quando todos se reúnem pra levar a Ellie até a banheira, já que ela tá pegando fogo, né? Ela tá muito quente, ela acaba esquentando a água da banheira quando ela entra em contato com ela, e fica com uma cara toda encapetada, e até pula no teto. Essa cena foi muito horripilante, essa cena foi muito bem montada. E o que eu mais gosto aqui nessa cena, é que nada foi CGI, na verdade, tudo foi feito prático. Até esse ponto da história, eu tava muito impressionado, e continuo impressionado até o final do filme. Mas eu queria pontuar, que eu gosto muito da fórmula desse diretor, pra recriar muitas coisas dos filmes anteriores. Então a homenagem que ele faz aos filmes anteriores, sempre tá presente nesse novo filme, só que de uma forma com que ainda pareça algo original, e não pareça que ele só tá dando ctrl-c, ctrl-v. Ele dá um gentinho de colocar as coisas aí, de filmes anteriores, que os fãs vão perceber, eu nem vou ficar pontuando muito aqui, mas é muito fácil de você perceber semelhanças, porque ele coloca bem na cara, ele foca muito nessas tais semelhanças, pra deixar a gente nostálgico, e ao mesmo tempo mostrar que ele é uma franquia, e que ele também quer fazer algo original e novo. Então pra mim, isso casa muito bem com tudo que a gente tá assistindo durante o filme. E depois de toda essa doideira que rolou no banheiro, o Danny conta pra Betty sobre o livro demoniado, que ele encontrou, e que esse livro pode ser a causa da doideira da mãe. Não, imagina esse livro? Nunca! Não, Dery, relaxa. Também conhecemos nesse meio tempo, os vizinhos aí desse andar onde tá todo mundo, incluindo o Gabriel, que é um personagem que pobrezinho, já já ele vai de arrastar pra cima. Só que todos os vizinhos aí, até então nesse ponto do filme, estavam procurando uma forma de sair do prédio. Até porque depois do terremoto, a escada de incêndio quebrou, né? Ela rachou, então ela caiu em muitos andares, não existe mais escada de incêndio naquele andar. E também o elevador quebrou, porque o elevador acabou sendo controlado pelo demônio, e saiu todos os cabos, então ninguém queria usar o elevador, vai que ele caia daquele andar e matava todo mundo. E enquanto todos os personagens durante essa parte do filme estão divididos, cada um tá em um lugar diferente, e isso é algo muito estúpido, que acontece com muita frequência em filmes de terror, e eu fico, meu Deus, parece que ninguém nunca aprende. A tadiana Bridget acaba se tornando um alvo fácil, e ela tenta falar com a mãe, mas a Ellie pula nela, pega a máquina de tatuagem, e chega perto do olho da Bridget, e eu já fiquei agonizado nesse momento, achando que aconteceria alguma coisa com o olho dela, né? Furar o olho ia ser muito agonizante. Mas a Ellie só faz o cortezinho do lado do rosto, e então o Gabriel aparece pra ajudar as meninas com a Ellie, e o tadinho entra no apartamento, e a Ellie ataca ele. E é nesse momento que a Betty e as crianças tacam um foda-se pros vizinhos, e trancam a Ellie fora do apartamento, com todos os vizinhos ali no corredor. E ela vai fazer a limpa em todos eles, então ela vai matar todo mundo ali, enquanto as crianças e a Betty ficam presos dentro do apartamento, seguros, né? E por mais que eu tenha amado essa cena que a Ellie mata todo mundo ali no corredor, e eu tenha gostado bastante de ver tudo isso rolando pelo olho mágico, eu ainda esperava algo bem mais expositivo dessa cena. Eu senti que essa sequência de mortes foi superficial, e o diretor deixou as mortes pra gente imaginar. Então na minha perspectiva faltou algo ali mais brutal, porém ainda eu curti bastante a cena, gostei da cinematografia, e acho que foi uma cena até que agradável. E enquanto a Cassie tava na porta olhando pra mãe dela, pelo olho mágico, quase abrindo a porta pra Ellie, a Bridget tava na cozinha procurando curativos pro seu corte no rosto, e esse corte foi se espalhando igual tétano pelo rosto dela, e novamente todos os personagens na casa estavam divididos, e a Bridget começou a alucinar por conta desse tal corte, igual acontece nos filmes anteriores com outras pessoas infectadas, ela até começou a comer vidro nesse momento, e a Betty quando chegou perto da cozinha viu que a Subinha tava toda ali estranha, né? Em cima do móvel, tava toda com a cara deformada, cheia de vias pretas. A Betty até tentou entender o que tava rolando com a Bridget, mas quando ela percebeu que o capiroto tava na sobrinha ela tentou fugir, a Bridget não deixou a tia fugir, e essas duas começaram a brigar uma com a outra, e é nesse momento que a gente tem a cena agonizante do cortador de queijo sendo passado na coxa da Betty, que sinceramente eu não vou conseguir usar cortador ali por um bom tempo, então assim, eu já fui na cozinha escondi o cortador porque eu não quero olhar pra ele. E eu não vou mentir pra vocês que eu esperava que essa cena fosse bem mais sangrenta, uma cena bem mais expositiva, mas ainda assim ela entregou muito prometido, e eu fiquei até agonizado vendo esse momento. E o desfecho de toda essa cena envolvendo a Bridget possuída, né, aconteceu quando ela foi correndo até o quarto, e a Cassie acabou ali meio que empalando a irmã com aquela vara, né, com a cabeça de boneca que tava pontiaguda, e entrou na boca da Bridget e foi tipo uma coisa bem mais bem mais bem tensa. E eu não sei vocês, mas eu pelo menos senti tanta dó da Bridget, era a personagem que eu mais tinha gostado nesse filme, então a morte dela foi uma coisa que mexeu muito comigo, que eu fiquei, ah meu Deus, a personagem mais legal acabou morrendo, não! E a propósito, já que a gente falou de morte, né, de personagens que morreram e se transformaram em demônios, eu acho legal eu mencionar que uma das coisas que eu mais gosto nessa franquia morte dos demônios são os efeitos práticos, como a maquiagem que a gente vê na cara da Ellie que vai progredindo à medida que o filme vai avançando, e ela vai ficando mais e mais medonha, ou até mesmo a cara da Bridget que realmente dá muito medo. O trabalho dos maquiadores é impressionante, e eu gosto que esse filme não se rendeu ao CGI. Na verdade, tudo continua sendo feito com muito carinho e muito cuidado por seres humanos fazendo maquiagem, e é maravilhoso isso. Mas voltando a falar do filme, no meio tempo de tudo isso que tava rolando, o Danny acaba falando várias vezes, é tudo minha culpa, é tudo minha culpa, e aí eu falei, rá, é sua culpa mesmo, sua mãe morreu por sua culpa, o demônio entrou na sua irmã e fez ela morrer por sua culpa, logo mais você vai morrer por sua culpa. Se eu tivesse nesse filme, eu jogaria na cara do Danny no primeiro momento, eu não aguento, eu não aguento, eu jogo na cara mesmo, se é culpa da pessoa, eu falo, é sua culpa. E quando o Danny começa a ser torturado, gente, é tão delicioso, uma das coisas que eu mais gosto na franquia Evil Dead é ver a pessoa ali que mexeu com o livro ser torturada, tanto que eu ficava assim com a Bridget torturando o irmão, vai, vai, facada na garganta, facada na barriga, vai, facada no braço, facada na perna, dá mais facada. Todas as cenas de tortura desse filme são muito bem feitas e muito criativas, mas quando as cenas de tortura envolvem a pessoa que pegou o livro, elas se tornam ainda melhores. Então uma das minhas cenas favoritas é ver o Danny sofrer. E não me venham falar, ai, mas o Danny queria ajudar a mãe, ele queria pegar o livro pra vender, pra conseguir dinheiro, pra eles ficarem ali, porque o prédio ia ser demolido, isso, aquilo. Gente, não, nada justifica. Se ele quisesse dinheiro, ele pegava aquelas cruz que estavam em cima ali, ou, sei lá, ele só pegaria o livro e colocaria no OLX venderia, ou alguma coisa desse tipo. E ainda por cima, pegar livro que tá embaixo de um monte de cruz, ai, é pedir pra morrer, é muita burrice, não rola com ele. Merece um tapão na cara, merece um tapão na cara pra ver se aprendia. E depois desse momento delicioso da Bridget apunhalando o Danny várias vezes, nós vemos que o Danny tacou fogo na Bridget e aparentemente ela morreu de novo, e o Danny também acabou morrendo em consequência a todas as sacadas, só que nesse ponto do filme a Betty tava dentro do quarto ouvindo o disco antigo ali dos padres pra ver se tinha alguma forma de parar esse tal demônio e a Ellie usou ali o encanamento pra entrar dentro do apartamento, já que ela tava do lado de fora quase que o filme todo, né, ela ficou ali no corredor presa enquanto todos os protagonistas estavam dentro do apartamento. E uma coisa que me pega muito aqui na história desse filme é a mitologia em torno do livro e em torno do próprio demônio que é uma coisa que não é bem explorada. Eu entendo que o demônio gosta de brincar com a vítima e de fazer uma tortura psicológica mas tipo, ele consegue arrancar cabeças consegue pular no teto e consegue arremessar pessoas coisa que a gente vê acontecendo durante o filme mas ele não consegue abrir uma porta até um ladrão consegue abrir uma porta daí a gente tem que ver a Ellie entrando dentro de um duto de ar pra conseguir entrar no apartamento pra matar os protagonistas. Então na minha visão o filme nerfou muito o demônio pra que a narrativa se estendesse coisa que eu não vi tanto acontecer nos outros filmes da saga que óbvio o demônio sempre fica preso durante a maior parte do tempo do filme pra que as coisas realmente vão ali avançando caminhando mas aqui em si uma portinha de um apartamento velho segurar um demônio foi um pouquinho demais. Mas ó nem ligo muito também porque eu gosto que o filme homenageou os anteriores fez a fórmula dos anteriores funcionar bem de uma maneira mais moderna curto isso passo o pano pra isso só precisava realmente pontuar essa coisa que eu notei e quando a Ellie realmente entra no apartamento ela e a Betty ficam cara a cara as duas brigam e é muito bom tanto que a Betty pega uma tesoura que é a tesoura que a gente vê ali a que é esse cortando a cabeça da boneca no começo do filme enfia ali no nariz da Ellie deliciosa essa cena e também uma cena bem complicada de ser assistida porque eu senti na minha alma aquela tesoura entrando a Betty e a Ellie então acabam fugindo do apartamento e procuram uma saída do prédio elas até optam por usar o elevador que estava quebrado e esse tal elevador se enche de sangue numa referência muito grande ao Iluminado pelo menos eu percebi isso e os dois protagonistas caem na garagem e enquanto isso o Danny, a Ellie e a Bridget formam ali um super monstro unificado e esse monstro tenta usar uma serra elétrica pra matar a Cassie porém a Betty aparece salva a Cassie e a gente vê a cena do triturador que quase faz a Betty perder as pernas mas a Cassie consegue ajudar ela a se livrar e a Betty joga o monstro dentro do triturador e vemos a icônica cena da chuva do sangue ali o triturador jogando sangue pra cima e esse momento marca o fim do demônio ou pelo menos a gente achava que marcava o fim do demônio porque no caso não marcou nada a Betty e a Cassie então saem vivas dessa situação as duas são final girls uma delas a criança e me lembrou um pouquinho de aliens esse final com as duas saindo vivas ali caminhando pra saírem de toda essa situação doida curtir esse desfecho porém o filme não acaba aí já que a gente vê outra moradora desse mesmo prédio aparecendo ela liga ali pra prima pras duas e o namorado irem pra uma casa no lago pra aproveitarem ali um tempo juntos só que assim ela vê toda essa cena sangrenta que rolou do último ato vê aí que a garagem tava toda ali cheia de sangue tinha acontecido alguma coisa quando ela vai dar uma olhadinha o demônio se apoderou do corpo dela porque o demônio tava ali só espreito esperando alguém aparecer pra ele fazer uma emboscada de onde veio esse demônio não sabemos ele estava ali ele estava naquele ambiente e como poderiam parar esse demônio também não sabemos mas nós sabemos que o começo desse filme também está conectado ao final já que o final na verdade remete ao que a gente viu no começo é uma doideira mas uma doideira muito bem feita e esse final que mostrou a Jessica aí sendo possuída pelo demônio foi um final agradável foi um final que me deixou satisfeito com tudo que eu assisti nesse filme de 2022 fazendo ele se tornar o segundo filme que eu mais gosto dessa saga e tudo bem que no final de tudo isso que a gente assistiu eu ainda fiquei com várias dúvidas na cabeça não sei se vocês também ficaram até quero que vocês comentem lá embaixo as opiniões de vocês sobre o final sobre o que vocês acharam sobre essas dúvidas que eu vou comentar e o que vocês acham que são as respostas dessas dúvidas mas a primeira coisa o que vai acontecer com o bebê da Betty a gente sabe que o demônio sentiu ele ali próximo ao último ato quando ele apareceu ali em cima da Betty sentiu que ela estava grávida então a gente sabe que tem alguma coisa aí com esse bebê pode ser que metade do demônio ele separou ali a alma dele ou alguma coisa do tipo jogou dentro do bebê quando ele passou a mão ali não sabemos pode ter rolado alguma coisa assim pra talvez gerar uma sequência pro filme imagina um bebê infectado numa sequência ia ser legal porém a gente não sabe muito bem onde esse enredo do bebê vai levar a gente só sabe que a Betty e a Cassie agora são uma família ficam juntas ali porque os irmãos morreram a mãe morreu todo mundo morreu e isso faz eu entrar em outro questionamento cadê o pai dessas crianças o cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou mas onde ele está será que ele vai aparecer será que uma sequência vai girar em torno do pai que ele na Cassie de volta e a Betty sofrendo as consequências pela morte de todo mundo ali no apartamento muitas coisas para serem desenvolvidas será que a polícia se for investigar algum dia vai acreditar que o demônio tomou conta ali daqueles personagens e começou a fazer tudo o que eles fizeram e ainda assim todos os vizinhos daquele andar ali da Ellie estavam conectados ao demônio a gente viu isso acontecer será que esses vizinhos ainda continuam conectados ao demônio que entrou na Jessica será que esses vizinhos podem levantar e começar a matar sei lá a fazer uma matança desenfreada será que esses vizinhos podem passar a contaminação demoníaca para outros seres humanos esse final da minha perspectiva deixou inúmeras pontas soltas para serem desenvolvidas numa sequência que eu particularmente assistiria sem problema só que eu tenho uma condição para que essa sequência aconteça de uma forma ótima e no caso é Bruce Campbell voltar quero o Ash de volta quero o Mia de volta então tragam o Jenny Levy de alguma maneira eu ficaria muito feliz de ver toda a saga A Morte do Demônio se conectando num próximo filme ver todos os livros aí se juntando em algum momento o Necronome com o Livro dos Mortos todos eles quem sabe ser uma quebra de algum selo para abrir o inferno para aparecer no mundo e mais e mais demônios eu quero algo parecido com Ash vs. Valded só que agora nas telas do cinema porque essa série era uma loucura que todos gostávamos de assistir ou pelo menos amava e eu quero uma história talvez de personagens tentando salvar o mundo eu sei é uma coisa que vai muito além do que é a própria franquia Evil Dead porém saia muito fora da caixinha mas apresentaria todo esse universo colidindo nesse certo ponto vocês não acham que seria legal? eu sei que eu viajei demais aqui mas Evil Dead é uma saga viajada e uma saga que merece uma unificação de todas as coisas que já rolaram até então e Ash vs. Evil Dead me ensinou que tudo é possível dentro dessa franquia então quem assistiu essa série vai entender o que eu estou falando e eu acho que Evil Dead tem potencial para mais filmes se vocês quiserem saber mais da minha opinião críticas sobre o filme sobre alguns pontos técnicos e outras coisas veja meu vídeo sem spoilers lá tem bastante coisa que eu não comentei nesse vídeo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo me contem a opinião de vocês sobre o filme não esquece de dar o like que é muito importante se inscreve no canal se ainda não é inscrito comenta suas teorias aí embaixo para uma sequência talvez e o que você achou do filme no geral do final coloca tudo lá que eu quero muito ler gente obrigado por assistir grande beijo até o próximo vídeo e tchau e tchau